E aí? Aqui é o ANATO Esse é o time Pro Causando efeito dominó Esse é o time Pro No jogo pra ganhar Efeito dominó Esse é o time, esse é o time Esse é o time Pro No jogo pra ganhar, efeito dominó Esse é o time, esse é o time, esse é o time pro Esse é o time pro, sabe qual é? Soltando fumaça, tamo tipo chaminé Chegando no club, a gente sobe VIP No bonde mais de 20, entrando tipo mob jeep No jogo pra ganhar, com um microfone só Derrubo o MC, sem efeito dominó Isso no Brasil, ou em qualquer lugar Quer conhecer o rap, então vamo viajar Te levo pra Bay, onde eu fico high fee Só filmando o que acontece, tipo Spike Lee Vamo pra LA, num pião de low low Pra cima e pra baixo no rolê, tipo yo yo E aonde eu vou bro, Jesus anda junto Ele mesmo falou, o cabal manda muito Só os vagabundo time pro, chapa quente É melhor correr com nós, ou então sai da frente Esse é o time pro, esse é o time pro No jogo pra ganhar, efeito dominó Esse é o time, esse é o time pro No jogo pra ganhar, efeito dominó Esse é o time pro Esse é o time pro que faz a festa pegar fogo Compra sua camisa e vem pra assistir o jogo Respeito os DJs que tocam o nosso som Se tá rolando show é porque tá ficando bom Meu nome tá na lista, meu gado tá no bar Ouvindo Cinderela que não para de tocar Vai ficar pior quando tocar no rádio A nossa torcida não cabe em qualquer estádio Enxerque bancada, lota geral Ela invade o campo quando o time joga mal Time pro arsenal, DGA não e cabal Campeão do mundo, Grêmio internacional Profissional, eu sou profissional Represento o time pro, eu sou profissional Profissional, eu sou profissional Represento o time pro, eu sou profissional Esse é o time pro No jogo pra ganhar, já é feito dominó Esse é o time, esse é o time, esse é o time pro No jogo pra ganhar, efeito dominó Esse é o time, esse é o time, esse é o time pro Time pro, não para, tô no pulo do empala Se tiver melhor, por favor, você me fala Invejoso, se cala, cabuloso, mó mala Invado sua sala, tipo um soco na cara Tô na televisão